O presidente Jair Bolsonaro lança hoje a política nacional de educação especial e também um novo crédito habitacional para assentados. Vamos saber então as informações com a repórter Gabriela Noronha, ela está lá no Palácio da Alvorada. Gabriela, bom dia. Olá Renata, bom dia, um bom dia a todos. Olha, hoje o presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda cheia. Agora pela manhã, aqui no Palácio da Alvorada, o presidente se reúne com o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. E Ricardo Barros, durante o café da manhã, apresenta ao presidente a nova bancada de vice-líderes. Daqui a pouco, às 10 da manhã, Bolsonaro segue então para o Palácio do Planalto, onde tem outros encontros com ministros e representantes do governo. À tarde, o presidente participa ainda de dois eventos. O primeiro é o lançamento da política nacional de educação especial e homenagem ao mês dos surdos. Lembrando que o dia nacional dos surdos foi comemorado no último sábado, dia 26. O presidente também participa da cerimônia de lançamento do novo crédito habitacional para assentados. Durante o evento, que também vai contar com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, será assinada uma instrução normativa com novas regras para concessão, acompanhamento e fiscalização das modalidades habitacional e reforma habitacional. E ontem, o presidente sancionou o projeto de lei que prevê penas mais duras a quem praticar maus tratos aos animais. Vamos ver na reportagem de Daniela Popov. Nem parece que há apenas três meses o sanção sofreu um ataque que o deixou sem as patas traseiras. O pitbull foi mutilado por um vizinho do Natan, que mora em Minas Gerais. Ele recebeu tratamento e ganhou um carrinho para se locomover. Não tem volta, a gente vai dar a melhor qualidade de vida possível para ele. Ele é muito forte e está fazendo uso ao nome dele também, né, sanção, um guerreiro muito forte e creio que ele vai ficar muito bem. O caso teve repercussão nacional e o bichinho, vítima de maus tratos, virou símbolo da luta por uma punição mais rígida a quem pratica este tipo de crime no Brasil. A chamada lei sanção endurece a pena para quem machucar, mutilar, praticar maus tratos ou abusos contra animais silvestres ou domésticos. A partir de agora, quem agredir animais poderá ser condenado à prisão com penas de reclusão de dois a cinco anos, mais multa. A lei sanção tem um item específico para punir maus tratos a cães e gatos por serem os animais domésticos mais comuns. Quem não demonstra amor por um animal como um cão, por exemplo, não pode demonstrar amor, do meu entender, por quase nada nessa vida. Aquele que porventura esteja reclamando da lei agora, venha reclamar dela agora, uma coisa muito simples. Se você não sabe, não quer tratar com carinho, com devido respeito, um cão ou um gato, é simples. Não o tenha em casa. Esta voluntária trabalha num abrigo em Brasília que cuida de 70 animais. Para ela, a nova lei vai ajudar a diminuir o número de casos de maus tratos contra animais. A mudança é importante para coibir esse tipo de crime contra os nossos animais. Nós vemos muitos casos que ficam até impunes porque não existiam leis capazes de amendrontar essas pessoas que maltratam os nossos bichinhos todos os dias. Eles são inocentes, não sabem como se defender. Então cabe a nós protegê-los.